Colega da escola? Sim É a primeira vez aqui? É a primeira vez aqui, né? Primeira vez A igreja estende as mãos Sabe o que eu estou a ver? Pastor, eu vi uma visão E vi essa mulher em cima de uma cama A cama começa a mexer sozinha Eu vi a cama começar a mexer sozinha Eu vi ela puxarem o lençol Espírito maligno Algumas vezes ela levanta da cama O espírito lhe faz levitar Levanta, levanta e cai Ela assusta Ela disse sim Você falou? Sim Meu Deus Isso aqui é bruxaria É feitiçaria pesada Quando eu falei bruxaria pesada Eu vi Um homem com uma bengala Com um pau Vi um homem com uma bengala Com um pau Um ancião E o Senhor está me dizendo assim Que a macumba que foi feita Vai ser quebrada A macumba que foi feita Porque Dedicaram ela Pastor Dedicaram ela Quando ela nasceu Lhe entregaram alguém Quando ela nasceu Lhe entregaram alguém Amanda Nós estamos aí na raiz do problema dela Para tirar ela Das garras de Satanás Meu Jesus Eu vou pegar a mão dela Como é possível O demônio levanta ela Ela começa a levitar A levitar na cama A cama mexe sozinha A cama treme Ela levanta Levanta Levita Levita no ar Depois cai e assusta O Senhor está a dizer assim Hoje acabou O diabo que prende a vida dela Vai largar hoje Porque ela está a sair da maldição E o nome que lhe deram Que foi consagrado As trevas Está a ser mudado Hoje em nome de Jesus Cristo Deus está a ir Enquanto a igreja está glorificada O nome do Senhor Também está a ser liberta Glória a Deus Deus Tenda as tuas mãos aqui Me ajuda Isso aqui é feitiçaria pesada Me ajuda aqui Me dá cobertura Deus está a ir agora Nas regiões profundas Nas raízes Eu desafio Satanás agora O demônio está tentando levantar agora Eu desafio Satanás agora A igreja está em as mãos aqui E me dá cobertura Eu conto um agora Vai ter que largar a vida dela E o homem que está na província Deus me revela o nome O João 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 Vai largar a vida dessa menina Eu conto um agora Levanta Eu conto dois agora Eu conto três agora A igreja grita Glória a Deus Glória a Deus Glória 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 É o Senhor Que mal é o São Paulo Alguém diga Satanás perdeu Satanás perdeu Na minha vida Satanás perdeu Na minha vida Satanás perdeu Qual eu sou, qual eu sou E esse eu sou Meu Deus E esse eu sou Tá livre, tá liberta, acabou 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 Acabou, levanta ela Acabou Meu Jesus, muito forte Acabou Tem mais? Tem mais aí um? Saiu do esconder, estava escondida Essa costuma rolar Esse corpo é meu Esse corpo é teu? É meu Você veio de onde? Esse corpo é meu Você me disserá aqui Veste de onde? Eu sou de Mulondo É de onde? Sou de Mulondo Mulondo? Sou de Mulondo Nauila Sou do Mulondo Sou do Mulondo Eu Eu sou do Mulondo Os irmãos, às vezes, quando nós estamos a morar, pensam que nós estamos a brincar Eu sou do Mulondo O que é que tem aqui que você não gosta? Não gostei Não gostei do azeite Não gostei desse pastore Esse mulato que tá à minha frente Sai daqui Meu Deus Sai Corpo Já tô há anos Já tô há anos nesse corpo Já tô há anos Já tô há anos Já tô há anos nesse corpo Isso deve ser A história dele Suas filhas do Calita São mais merda, pá Suas filhas do Calita Calita Tá muito nervoso, Calita Você me trouxe aqui Me disseram pra que a tua cuaia Vem com quem? Tem família aqui? Família, por favor, vem aqui Família, vem É família? Porque eu estou a ver seu marido a ficar bloqueado financeiramente Sim O que é que lá aconteceu? Ele tinha muito dinheiro, mas depois caiu tudo Eu vi muitos carros a desaparecerem Sim Estou a falar a verdade? É verdade Lhe tiraram tudo Sabe quem tirou? Tá aqui Sim É a família do pai Mas Deus vai desfazer esse espírito maligno Olha pra isso Deus está aqui Igreja, Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Me ajuda a orar por essa família Porque hoje é libertação da família completa Olha só o que o anjo fez, pastor O anjo foi lá Aonde? Molu a quê? Molundo Molundo Foi buscar a raiz do problema deles E expôs aqui Se eu sou homem de Deus Essa família está a mudar hoje As ataduras As correntes As maldições Deus me disse que o projeto maligno Na tua família Na tua vida Na tua casa Acabou hoje Se você acredita Vai dar glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu desafio Satanás agora Levanta as tuas mãos Me dá cobertura agora Eu desafio Satanás Chega as tuas mãos aqui Nessa família Satanás vai ter que largar hoje Na tua família Satanás vai ter que largar hoje Diga isso Na minha família Satanás vai largar hoje Satanás vai largar hoje Os projetos malignos Os projetos malignos Vai acabar hoje Começa a orar em nome de Jesus Agora Quando o azeite cair na cabeça dela Ela liberta E você também liberta E a restituição agora É no nome de Jesus Agora 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 Vamos Cai por terra agora Agora Vai 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 Agora 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 Seja liberta Seja liberta A família liberta Em nome de Jesus Vai igreja Começa a orar Começa a orar no nome de Jesus Cala Começa a orar no nome de Jesus Deus vai tocar na família E vai libertar aquelas que querem que o diabo está a transtornar para ficarem na imundícia O Senhor está dizendo assim que vai haver casamento, não vai haver mais prostituição na sua família Vai haver casamento, não vai haver imoralidade na tua família Calamanda Quando a senhora chegou aqui, a senhora estava com uma dor E a dor que eu estou a ver É a dor no peito e nas costas É verdade? É verdade Deus me disse assim Procura a dor porque eu te curei Onde é que está a dor? Procura a dor porque você estava a sentir Hã? Fala no microfone Não, não está a sentir Não tem mais Tem Deus na casa Diga, tem Deus na casa Meu Deus Senta só por causa do tempo Faz favor Alguém diga eu estou livre No Youtube, no momento da oração A mesa da sua casa mexia Hã? No momento da oração, a mesa mexia Mexia sozinha Sim, sozinha E ela ficou assustada, profeta Ficou assustada Amém São os mesmos espíritos Nós estávamos a orar por ela Que forte Onde é que está a irmã? Eu quero ouvir um pouquinho mais Dessa história O que ela contou para si? Irmã O que ela contou? Disse que O que acontecia? Ela disse que Quando dorme Sente que Alguém visita E ela Às vezes está num lugar E aparece no outro Aham Ela disse que Vê vulgos na casa dela A cama dela mexe Como o profeta falou E você tinha me contado isso? Não Eu não sabia disso Não Por acaso nós Quando estávamos a vida oculto Eu ia para a casa dela Não sei Eu tive um pequeno acidente No carro Aquilo Foi tudo Nem sabes por que Era o espírito maligno Não queria que ela viesse Eu ia para a casa dela Eu ia para a casa dela